Novembro azul, você sabe, é o mês de conscientização do câncer de próstata, uma doença que deve matar só este ano 13 mil homens aqui no Brasil. Um fato gravíssimo, né, que a gente precisa sempre alertar. E é uma doença que, diagnosticada no começo, tem grandes chances de cura. Veja na reportagem da Mayra Chagas. As consultas com o urologista começaram antes dos 30 anos. Como o pai teve câncer de próstata, Juliano sempre ficou atento. E nas consultas de rotina, aos 53 anos, descobriu que também desenvolveu a doença. Desde muito cedo, eu acho que antes dos 30, eu já frequentava urologista. E acontece que o meu PSA, PSA é o nome do exame, que é o marcador que sugere que pode ter alguma coisa. O meu PSA sempre foi alto para a minha idade, desde os meus 20 e alguma coisa. Então, isso redobrou a minha atenção, né, para pecar por excesso e não por negligência. Para superar a cirurgia e o tratamento, Juliano registrou toda a sua experiência. Buscou mais informações sobre a doença e resolveu ajudar mais homens, escrevendo um livro. Venci o câncer de próstata, do inferno ao paraíso, em 72 dias. Eu acho que foi uma maneira de lidar com a situação que eu passei, né. Uma coisa que me chamou a atenção é que tem muito grupo de ajuda, muita informação, muito... se fala muito sobre câncer de mama, né. E descobri que quase nada é sobre câncer de próstata. Talvez porque os homens, nós homens, sejamos muito fechados ou tenhamos vergonha de falar das coisas. O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens. O Instituto Nacional do Câncer estima que só em 2023, 70 mil novos casos de câncer de próstata devem ser diagnosticados e 13 mil pessoas devem perder a vida por causa da doença. Genética e obesidade são fatores de risco para o câncer. Negros também têm mais chance de desenvolver a doença. O diagnóstico precoce é decisivo para a cura e para reduzir sequelas do câncer. Às vezes, as lesões de menores riscos, você consegue tratar de uma maneira que você preserve mais a estrutura da loja prostática, do local da próstata, preservando os nervos ao redor. Se você tem uma lesão que ultrapassa essa cápsula da próstata, que compromete os nervos pélvicos, às vezes você não consegue preservar esses nervos numa cirurgia, num potencial cirurgia. E, em muitos casos, quando você trata um paciente mais precocemente, você consegue minimizar esses riscos, essas complicações. Não se deve esperar o sintoma, entendeu? Não custa. É uma visita, né? Ninguém vai deixar de ser homem. Passa por isso, fica tranquilo. E pense o seguinte, se descobrir que tem câncer, que descubra o quanto antes. Esse eu acho que é o principal. É isso aí. Como a gente viu aí, parar de ter o tal do medo de ir fazer o exame com o urologista. Isso é bobagem, vale mais a sua saúde para você diagnosticar se você tiver algum probleminha logo no começo, que você cura numa boa, sem muitas complicações. Isso aqui é o recado mais importante. Então, isso aqui é o recado mais importante.